Hey Paper Lovers, tudo bem? Hoje eu tô aqui na nossa loja física da papelaria de pé e vou separar a minha lista de material 2022 Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Eu sou apaixonada demais por essa loja Olha quem está aqui, nosso banco de lápis de cor ele tá desse lado hoje porque estava chovendo mas ó, tá aqui nosso banquinho vitrine nova com os produtinhos, ó, lançamento, lançamento coisa mais linda Tô apaixonada nos lançamentos também Vocês sabem que eu sou apaixonada por tudo que envolve papelaria, né? Então vamos entrar aqui direto na loja e vou pedir também ajuda pras meninas, né? Pra eu pegar alguns produtos diferentes, lançamentos E aqui temos a sessão de caderno inteligente que vocês sabem, né? E tem algo especial aqui Já fiz até um vídeo dedicado a ele porque é o caderno de discos da Tilibra É o Tili Disco da coleção Binaice Também tá chegando Sorro Tá chegando coleção Magic Todas as coleções possíveis E ó, três capas diferentes Gramatura 90 E aí você me pergunta onde estão essas capas diferentes? Elas estão aqui São três capas em um caderno só Os discos também estão aqui Será que ele vai estar na minha lista de 2022? Então vou direto ao ponto Chega de enrolação, né? Porque senão eu fico aqui, ó Só admirando tudo E vou pegar o meu carrinho Vou pegar esse carrinho aqui Acho que um vai ser pouco Tô achando que um vai ser muito pouco Não tem como eu começar uma lista de material 2022 Sem o quê? Um planner 2022 Aí é difícil, hein? Porque tem tanta opção Que eu não vou saber escolher qual eu quero Eu gosto muito desse, desse, desse Nossa, gente Difícil, hein? Me ajudem Eu gosto muito do Dupu Do Magic Esse Gol também tá bem diferenciado Difícil Vou pensar aqui Acho que eu vou pegar Ai, não sei Eu gosto desse Vou pegar esse daqui E vou pegar mais um Pode ser o Glow E vou aproveitar pra pegar Um planner argolado Magic Então, combinado Vão ser essas duas opções Para o meu material 2022 Então, como eu peguei planner Não precisa de agenda, né? Mas tudo bem Preciso de algo que está por aqui Tá pertinho Preciso de uma caderneta Então, acho que vai ser essa roxinha Que é da coleção Happy E esse ano a coleção Happy Tá muito linda Com cores diferentes Roxas é a primeira vez que vem em caderneta Então, essa vai ser a minha Só que aí eu tô um pouco em dúvida Eu não sei se eu faço material tudo combinando Ou eu faço material tudo sem combinar Tive uma ideia Vou tirar tudo que tá nesse carrinho E vou fazer tudo tom pastel Eu gosto de tom pastel Ou não Ah, não sei Me ajudem, gente Desisti Vou fazer tudo sem combinar mesmo E depois eu faço um vídeo tudo combinando Pode ser? Então, ok Já vou aproveitar e pegar um sulfite também E esse sulfite aqui Ele é diferente Por quê? Ele tem gramatura 120 Bem grossinho Do jeito que a gente gosta Não passa a caneta para o outro lado da folha Então vai direto para o carrinho Só que tem uma questão Eu não sei se eu vou conseguir Ser muito controlada Na hora de pegar os produtos E eu tenho certeza, né? Eu não vou conseguir Vocês têm que me ajudar, gente Olha isso Olha tanto de coisa linda aqui Como que faz para pegar um lápis Uma borracha? Não tem como Então eu vou pegar todos os produtos No final eu vou passar no caixa Para ver qual vai ser o valor E já deixem aqui nos comentários Quanto que vocês acham que vai dar Eu acho que vai dar Uns 200 reais Nem é pau, né? Vamos ver Quantos? 300? O quê? 3 mil O que é isso? Socorro Vamos ver quanto que vai dar Nessa parte aqui de cadernos Eu vou pegar um caderno Tile Disco É claro, né? Esse daqui é um super lançamento Como eu já falei para vocês E também vou pegar um caderno inteligente Que essa daqui é minha capa favorita no momento Toda Tom Pastel Então dois cadernos está ok E olha que a gente nem chegou ainda No corredor de cadernos, né? Mas já está ótimo Eu vou deixar essa parte aqui para o final Então aqui vamos para essa parte Que é o meu corredor de cadernos Eu vou pegar um Neon Core Que tem as folhas todas coloridas E vou pegar também um Happy Colors Que também tem folhas coloridas Acho que esse é o caderno que mais aparece nos meus vídeos Porque vocês sabem que ele tem meu coração, né? Então caderno Happy Colors Ah, e eu acho que eu vou aproveitar também E pegar um caderno do Snoop Pode ser, vai ser esse caderno de 10 matérias do Snoop Então acho que de caderno já está ok, né? Já peguei bastante E vamos continuar a saga da minha lista de material 2022 Aqui a parte de corretivo É claro que vai ser o de cenourinha Depois tem que pegar a lapiseira combinando E tá bom, um só Vou tentar ser contida Só com um Lápis de cor É claro que tem que ser esse aqui Lápis de cor super soft com 100 cores Não repetem as cores Eu acho que se eu levar um desse com 100 cores Eu não preciso pegar outro, né? Porque já tem tudo Então vai ser esse com 100 Ah, eu quero pegar uma aquarela Aquarela metálica Veio uma cliente aqui na loja E falou Preciso de uma aquarela metálica Então eu também preciso de uma aquarela metálica O que mais? Canetinha? Acho que... Canetinha? Vou pegar uma canetinha mágica Não Vou pegar essa canetinha aqui com um cheirinho Essa tem cheirinho Pra fazer título Pra enfeitar o caderno Então vai ser essa daqui Ih, deixa eu ver Ah, gente, não dá Quero levar mais coisa daqui Eu posso? Vou pegar mais uma então Que eu queria pegar ela Canetinha mágica Da Atilibra Que muda de cor Tá ótimo Na parte de tesouras Eu vou pegar dessa vez Essa daqui que é decorativa Que são três lâminas em uma tesoura só E vou aproveitar Pra pegar aqui Uma tesoura happy Que é lançamento Ah, não É, vou pegar happy Ou não Não vou pegar happy Eu vou pegar uma aqui Eu sou muito grata a essa tesoura Que ela não corta o cabelo Pra eu poder trolar Os meus amigos Vou trolar todo mundo com essa daqui O pessoal fica com medo de cair o cabelo E de estojo Eu queria pegar Uns três estojos Pra colocar o tanto de caneta Que eu vou comprar Vou pegar um da Kipling Lá na frente E esse daqui Por quê? Tá maravilhoso Ele é todo holográfico Na parte da frente Tem strass Cabe muita caneta Tá muito bonito mesmo Então vai ser este Este estojo E Tá bom Depois eu pego um da Kipling O que vocês acham? Vou pegar um de pompom também Vocês viram, né? Que eu tô muito controlada Esse de pompom aqui Lembra muito a minha infância Então vai ter que ser ele E vamos partir Para a sessão de colas Ai, ai, ai Sessão de colas A cola escolhida Vai ser essa daqui Em fita E vou aproveitar e pegar uma Que eu acho muito legal Essa daqui Que é uma cola mágica Ela é roxa Ai você passa Depois ela fica transparente Então Ok Eu tô precisando pegar um cestinho menor Para não cair esses produtos Vocês já perceberam alguma coisa aqui? O carrinho lotou Eu vou ter que pegar outro É só para vocês verem O quanto eu sou controlada, né? Mas antes de pegar outro carrinho Eu já vou aproveitar aqui E pegar post-it Se eu passar aqui Na sessão de post-its E não pegar o post-it preto Eu acho que, né? Posso até mudar de nome Porque o post-it preto Ele tem que estar na minha lista Ele não é nem mais uma opção Então vai ter ele Sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar também E pegar um de cada cor aqui, ó Um de cada cor Rosa, azul Esses aqui Eu quero muito também Pegar um Esse daqui, ó Que não rasga e não molha Vou pegar esse E Ah, e eu gosto muito desse daqui Ele é um mini palette Vai ter ele também na minha lista E mais um aqui Que é o da Eagle Com folha pautada Vou pegar mais um post-it preto Porque acho que não vai ser muito pouco Pelo tanto que eu gosto Então bora Para a próxima sessão A sessão de pastas Eu gosto demais também E não tem como Eu não pegar outra A não ser essa daqui Eu amo essa Que parece Burberry Então vai ser esta pasta aqui E vou lá pegar outro carrinho Porque não cabe mais nada Mais um carrinho Então como eu já estou aqui Na parte de organização Eu já vou aproveitar e pegar o que? O organizador, né? Vou pegar o rosinha Para organizar minhas canetas E vou pegar também o roxo São duas cores que eu adoro Ok E vou partir para a parte das canetas Será? Ou a parte de clips Não sei Ah, vou pegar um fichário Antes de ir para essa outra sessão Qual o fichário que eu pego, gente? Me ajudem Me ajudem Vou pegar o fichário Esse da Minnie Está bonito, hein? Então vai ser o da Minnie Vou pegar o fichário da Minnie também Nossa, já está lotando Mais um caindo Isso porque eu falei Que ia pegar só uns 200 reais Mas é a vida Acontece Sessão da Minnie Do Mickey E vamos para a parte de régua Régua Eu vou pegar duas Essa daqui A degradê E essa da valeu Porque, ó Holográfica E degradê Duas réguas Também vou pegar aqui A parte de clips Que eu uso muito Eu uso demais isso no meu dia a dia O clips pompom Vou pegar também Deixa eu ver Não sei Estou em dúvida Estou em dúvida Ah, esse daqui Esse daqui que tem prendedor Tem clips Tem tudo em um só É bom que eu já garanto tudo De uma vez só E vou aproveitar Para pegar Esse aqui de Dunnets Nossa, esse aqui é legal demais De Dunnets Vou pegar um Extrator Um grampeador E aqui estão os produtos que eu quero Vou pegar mais um pouquinho Para não dizer que peguei pouca coisa Dessa parte Eu também vou pegar um perfurador rosa Tudo combinando E vou pegar um clips tom pastel São duas cores Que são duas cores aqui Então vou pegar esses dois aqui Nossa, sem querer Eu fui pegando tudo rosa Ah, então Vou pegar também Um elástico Elástico para colocar dinheiro Dá para colocar muita coisa nesse elástico Então Já estou aqui Vou aproveitar e pegar uma prancheta rosa Também combinando Que essa prancheta aqui Ela é calendário Tem estojinho Bem completa Ai, ai, ai Olha aqui Sessão de Washtapes Socorro Jesus amado Socorro Quero uma De Letwin Que dá para colorir Vou pegar também Uma fita decorativa Uma Washtapes holográfica E uma que brilhe no escuro Vocês acham que eu não iria pegar esse aqui? Pontilhado E um quadriculado Socorro Já está lotando esse carrinho Vou ter que pegar outro já já Isso porque eu sou muito controlada Na parte de apontador Eu já sei até qual que eu vou pegar Que vai ser O mais fofo de todos Apontador de coelhinho E esse daqui, ó Que é um apontador verde água Que tem Dois furos Acho que está bom, né? Dois Borracha Eu gostaria muito de pegar a Bubble, gente Vocês não tem ideia Mas a Bubble está esgotada No Brasil todo Mas em breve ela chega E aí Ela vai enterar Na minha lista Então Borracha Cactus Borracha Sorvetinho Picolé Borracha Cis Spiro Sticky E uma dessa também Cis Spiro Ok De borracha Acho que está bom Eu estou sem querer Pegando tudo rosa Eu juro que eu não estou nem Vendo a cor Estou pegando Mas está Rosa, rosa, rosa Tudo rosa O que você está colocando aí, Ivani? Caneta Esferográfica Retrat Subnites Lançamento Lógico Eu vou pegar uma, né? São seis cores nessa aqui Acabou de chegar Então vai ser essa mesmo Que eu vou pegar Se a mão de quem trabalha na papelaria Não tiver nenhuma caneta Desculpa Mas não trabalha na papelaria Então Aqui Cadê a minha cestinha? Perdi Você está vendo? Achei Aqui Muito obrigada Viu? Vou pegar a marca texto Qual que você acha que eu pego, Luiz? Judeu Você está pegando rosa? Não Todas as cores possíveis Todas as cores Esse em gel é top Vai ser ele Não Esse daqui tem que ser um de cada, né? Não tem como São cinco cores Quatro Cinco Tem com glitter aí? Marca texto com cinco cores apagável Vou pegar com glitter Pode ser Pega umas duas cores com glitter E eu vou pegar um Desk set Stabilo Boss São vinte e três no total Então vai ter muito marca texto Aqui, ó Está me esperando ali quietinho Bonitinho Lápis Eu vou pegar Apenas uns dois lápis Que vão ser Dourado E esse branco Com dourado Porque eu gosto mais de lapiseira Confesso E a caneta branca Eu vou ter que pegar duas, né? Uniball Signo Porque uma é pouca Do tanto que eu gosto Hum... Ah, e se eu pegar esse lápis Fofuxo? Fofuxo Vou pegar também Esse daqui vai ser mais de enfeite Do que pra uso Só porque ele é muito pouco Gente, congestionou aqui Então já já Eu continuo Enquanto o pessoal Está lá vendo as canetas Eu vou pegar aqui Alguns produtos Que eu gosto muito E tem que ter Primeiro esse daqui Marcador permanente Com vinte e quatro cores E vou aproveitar Para pegar Esse kit aqui Da Paper Mate Com dezesseis cores Da Flair Vão ser esses dois kits E... Vou pegar também Essa daqui Que é Dual Magic Marcador Brush Que muda de cor E dessa seção Eu acho que... Vocês acham que eu pego Uma brush? Vou pegar uma brush Vou colocar isso aqui No carrinho Porque senão Já sabem, né? Não vou conseguir Carregar na mão Então o kit de brush Vai ser... Deixa eu ver esse kit aqui Que eu quero Vou pegar esse daqui Que é metalizado Tem até a cor branca É bom que escreve Papel preto Então é este daqui mesmo Eu jamais Jamais Viria numa loja E não passaria Nessa seção Então Este daqui É o desk set Que eu falei para vocês Que tem que ter São vinte e três cores E um desk set só Tem que ser esse daqui E já estou vendo aqui Esse desk set Vamos organizar as canetas aqui Esse aqui com 60 cores, né? Tem pouca cor nesse kit Acho que de caneta Tá bom, né, gente? O que vocês acham? Eu ainda Vou lá buscar Os meus carrinhos Que estão lá, ó Eles estão escondidos ali Já já eu pego eles Vocês acham que eu não iria pegar Alguma caneta Ponta fina? É claro que eu vou pegar Tem aqui Esse kit Acho que talvez Posso ser esse kit aqui Ou um tom pastel Eu vou voltar E vou pegar aqui, ó A vulsa Vou pegar todas as cores A vulsa Que eu gosto de caneta A vulsa também, ó Aqui Hum, azul Esse daqui Parece igual Mas não é, gente É diferente Então vão ser essas cores novas E a pretinha A pretinha tem que ter Voltando aqui Para a parte das canetas Como eu já peguei Bastante caneta Em kit Eu não vou pegar Tanta vulsa Mas vou ter que pegar A minha cenourinha Favorita Essa lapiseira É muito top É a mais vendida Da loja Número 1 Cenourinha E vou aproveitar Para pegar Hum Uma pentel Que ela fica guardada Ali no balcão Essa caneta aqui Que também é sucesso De vendas Olha Ela tem um corpo Todo branco Hum E aqui Vou pegar Deixa eu pensar Ai, ai, ai Vocês acham que eu ia embora Sem ela? Jamais Cisispiro Essa é a caneta Número 1 Caneta Cisispiro Dourada e prata E Por via das dúvidas O que eu vou fazer É levar o kit inteiro Por quê? Não vou me contentar Com algumas Spiro Então todas Por favor Ai, ai, ai Não tem como Não levar uma palete Uma não Duas, né Por favor E vou pegar aqui Ai, não sei, gente Eu não estou conseguindo Me controlar Me ajuda Quero todas Essas daqui Vou pegar a minha pintal Que eu falei E vou pegar também Uma calculadora Preciso dessa tesoura E essa caneta do Mickey Então vai direto Aqui pro carrinho Enquanto as meninas Vão me ajudando aqui A pegar esses produtos Que ficam dentro do balcão Flávia, qual que você acha Que tem que ser pra mim? A rosa Essa rosa? Sim Então combinado Se você escolheu Tá escolhido Me dá também Por favor Uma caneta do Mickey E também eu gostaria Moça Moça Não, a touch Você acha que tem que ter touch? Sim Então vai touch também A touch E também gostaria Dessa daqui Essa tesoura parece de ouro Será que é? Pode ser, né? De Paris? Será que é de ouro? E queria uma calculadora rosa Achei bonita essa Vou colocar aqui no meu carrinho Eu acho que Você acha que vai dar Quantos reais aqui, hein? Quanto você acha, Bunny? Eu acho que 500 reais Quê? Deixa eu ver Deixa eu ver de novo Quanto você acha que vai dar? Nossa, agora eu acho que vai dar Uns 1.500 reais 1.500? Não tem noção Mais? Vai dar Uns quase 3.000 reais Vamos ver Tá botando mochila, hein? Mochila que você vai escolher Qual que você acha que eu vou escolher? A Kipling, né? Kipling lançamento Vou pegar aqui Leva duas Porque olha Olha a Tilibra que coisa linda Vou pegar então Pode ser? Ser parcela pra mim? Nossa, consegue ter outra, né? Ela tá falando aqui que eu preciso o quê? Levar uma impressora também Uma impressora? Olha Pode ser também Pega essa daqui pra mim Achei muito linda O legal é que aqui na Artipel A gente encontra de tudo Se quer uma calculadora básica? Tem Se quer uma calculadora colorida? Tem também Então Jesus amado Acho que eu não vou poder pegar mais nada Não tá cabendo no carrinho Agora chegou a hora Chegou a hora Que é a hora de escolher a minha mochila Ó Uma mochila eu já escolhi Que é aquela aqui Essa bonita Pega uma pra mim, por favor Elas vão me ajudar Pode É que eu peguei o estojo Sabia, Ivani? Olha Ai meu Deus amado Eu vou ter que provar Pra ver se vocês gostam Estiloso, hein? Estiloso Então Essa mochila O estojo Olha O estojo Eu peguei esse Fechado Mas eu vou aproveitar Pra pegar também Esse daqui Pra mostrar pra vocês Se preparem para isso Não sei se vocês estão preparados Socorro Que coisa mais linda Cada detalhe Maravilhoso Esse foi o estojo Que eu peguei E a mochila Tá aqui E agora é a hora da verdade Qual vai ser a minha mochila Acho que vai ser Essa daqui Tá diferenciada também, hein? Eu gosto dela, Ivani Pode ser Quero essa daqui E esses dois Enquanto as meninas Tiram a mochila ali pra mim Eu já vou começar A passar no caixa Pra ver quanto que deu Essa brincadeira Ai, ai, ai Eu não tenho nem ideia Não tenho ideia mesmo Eu acho que vai dar uns Mais de três Será? Não sei Mais de três mil Talvez Com a mochila Mais de três? Mais de três Vamos direto pro caixa Pra ver quanto que vai dar Eu vou revelar pra vocês Só no final do vídeo Eu vou abrir esse caixa Só pra passar o material Então vem A Ivani tá me ajudando A trazer o carrinho E vou ter que passar Nesse caixa aqui Aquele ali não deu certo A Ivani vai me ajudar Passar pra ver Quanto que vai dar tudo isso E vamos começar Ai, ai, ai Gente, enquanto a Ivani Continua passar ali A Pri vê aqui Falou um negócio pra mim A Pri aqui, ó A mocinha do caixa O que que você falou, Pri? Não, fala pra mim O que que você falou Na cabeça Eu disse que ia pegar Só o básico Esse é o básico Esse é o básico Deu ruim, gente Eu não consegui me controlar Acho que é quase impossível Se controlar, né Não terminou de passar tudo E quanto vocês acham Que tá dando? Falta passar minha mochila Da Kipling E o estojo daqui Quanto vocês acham Que tá dando? Eu acho que tá dando Bastante Socorro Agora é a hora da verdade Vamos passar a mochila da Kipling E o estojo da Kipling também Modificamos o caixa A Ivani Teve que se ausentar A Pri vai me ajudar aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quanto que custa a mochila? Milão Original da Kipling Que falta o estojo Aqui ó, já passamos todos os produtos A mochila da Kipling Sim, e agora é a hora da verdade E agora é a hora da verdade Quanto será que deu esta lista? A Pri não deixou ver, gente? Vocês acreditam que ela não deixou ver? Então eu vou ver junto com vocês Será que deu duzentos reais? Não deu, né? Vamos lá Três, dois, um Estão preparados para esse momento? Socorro Cinco mil reais Não, não Não sei Eu falei que ia ser controlada Mas acho que deu algum problema Eu não consegui ser controlada Parcela, Pri? Parcela Falou que parcela Se pagar no Pix Você me dá desconto? Então fechou Vai ser no Pix E bora lá Agora vamos embalar tudo isso aqui E levar tudo isso para a minha casa Gente, antes de pagar Essa loucura Ó, eu fiz uma lista de material Para dois mil e vinte e dois E quanto você acha que deu? Esse é o chefe, gente De verdade Pelo tamanho Quanto você acha? A imagem passou de dois mil Sabe quanto que deu? Cinco mil Meu Deus do céu Você autoriza? Você já comprou por ano inteiro, né? Não, você autoriza? Autoriza Então bora lá Quantas vezes? Não, a vista A vista? É? Pode? Uai, eu vou ver se tem limite, hein? Pode? Pode Libera? Então fechou Já que você liberou Eu vou pegar mais uma Kipling aqui Gente, falou com a pessoa errada Eu vou pegar mais uma Kipling Pode passar aí Passa mais uma Kipling aí, Priscila Passa, por favor Quanto que vai dar Se eu pegar mais uma Kipling? Se o chefe falou que pode Então Seis mil Pai, seis mil à vista Pode? Então fechou Vou levar Pode embalar para mim Que eu vou levar para a minha casa Tudo isso Vai ser tudo meu Vou levar tudo para a minha casa Eu não vou dividir com ninguém Seis mil reais em material escolar Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Separando meu material escolar 2022 Acho que eu fui muito controlada, né? Eu poderia até ter pego mais produtos E separei só o que eu realmente gosto Ai, socorro Não, não dá Todos esses produtos estão liberados no site Artipel.com.br Nas nossas duas lojas físicas em Poços de Caldas Já sabem, né? Material escolar 2022 Aqui na papelaria Artipel Já sabem, né? Melhor preço, qualidade, variedade Eu duvido que você vai encontrar essa variedade toda Em algum lugar Só que na Artipel mesmo Segue a gente nas redes sociais No TikTok, no Insta Em todas as redes sociais Eu espero vocês no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês acham que eu fui controlada Ou se eu não fui Um beijo, paperlovers E até a próxima Agora eu vou levar tudo isso para a minha casa Por favor, me ajudem a colocar no carro Tá bom, gente? Porque, ó O chefe deixou Então, ó Bye, bye Socorro Tchau 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 Tchau